Como é que é pessoal? Eu sou Spartini, muito bem vindos a mais um jogo aqui no canal, desta vez temos Sekiro Shadow Die Twice. Ora, temos um jogo feito pela Front Software e publicado pela Activision, um jogo que o pessoal fala ser muito difícil, uma semelhança, um pouco à semelhança do Dark Soul, mas na vertente de Samurai. Eu vou pôr aqui, eu já entrei no jogo, por isso tenho aqui o carregar e continuar, eu vou pôr aqui já, novo jogo, para começar desde o inicio, o jogo está espetacular, espetacular. Tive ali só uma parte ao inicio, estava acho que numa gruta, uma gruta se não me engano, esta parte aqui eu já vi, vou ficar lá para vocês verem. Ehehehe. Ehehehe. O que é isso? O que é isso? Olha para o gajo Não Está bem ninguém a sair O gajo não tem olho Olha, está a ver Não tinha reparado que o gajo não tinha olho O gajo não tinha Mas não para Eu quando comecei O início do jogo Não tinha colocado ali nas condições Só agora é que coloquei Deixei estar na mesma voz em japonês Acho que fica porreiro Mas mudei as legendas para português Estava em inglês Corta bem O gajo não é O gajo não é O gajo não é O gajo não é Ou seja O gajo O gajo O gajo Sim O gajo Diz O gajo O gajo O gajo Esta parte aqui ainda não percebi, ele diz o olhar e não sei o que, para ver quem é o mestre, mas não chegou a mostrar, agora vamos estar dentro de uma garota. O que é isso, você acha que é o qual é o mestre... João Garut, o meu destino... Está muito fixe. Aqui uma mulher que ainda não sei quem é também. Está sendo que isso fosse em 3D. Estava esperado, claro, ver os flocos de Neville sobrevoarem. Não sei que estavam cedo a entrar. Abre os teus olhos! Pelo bem do seu mestre. O meu mestre quem é então o tal garoto? E aí eu depois aqui... Foi quando eu me levantei. O gajo tem uma cena também. Eu vou mostrar agora aqui. O gajo tem uma mancha na cara. Tipo no olho. A primeira vez que vim eu pensei que fosse... Sei lá, sujo, de cinzas, alguma cena assim. Não, parece mesmo uma mancha. Tipo mancha de nascença. E depois apanhar ali... É estranho porque apanhar ali toda aquela zona do cabelo. Aquela mancha para trás está cinzento. Do outro lado está preto, normal. Mas já. Agora vou pegar o Inter. Guarda ornamental. Ok, pular. O gajo não corre. Não, agacha-se. Pular junto à parede. Ah! Reservatório da China. Oi, 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 oi. Encostar à parede. Desencostar-se. Não me parece boa ideia. Espiar. Três gajos. Ok. Frutividade. Ah, sim. Porque eu não tenho espada, né? Pelo menos não. Será que tem alguma arma? Avanço a ser agachados quando os arbustos sob os pisos. Ah, você não tem espada no momento. Evite os inimigos usando frutividade e siga para a torre da lua. Ok, aquela torre está ali à frente. Quando você estiver presta serviço. Marcadores aparecerão nos seus inimigos. Ok. Agora agachado. L � aqui em cima. Ah, ah, ah! Não está nos arraçado, mas... Avanço a si. Não se preocupe, não. Pelo menos que você tem a resposta. É isso. Ele é um. Falta. algo assim. O que eu faço ali? Hum, a magistral. Um. O que está falando com nós? O herdeiro divino deve estar usando a luz para ler de novo. É verdade, é uma criança. Depende pelo garoto. Eu também, mas o Lord Genichiro deve perceber um bom motivo. Ok, então é um garoto que a gente vai tentar safar daqui. Agora precisávamos a hora de encontrar o mar, mas senão estamos tramados, não é? Vamos embora. Para perto da bandeira pendure-se. Vem senhora. Não caias. Não caias caldo, caralho. Soltar. Aquela barra ali em baixo no canto inferior à direita e esquerda é a nossa... Ui, espera aí, espera aí. Subir, X. É a nossa energia? Estamos bem, estamos. Há uma coisa lá em baixo, não? Sem a nossa energia, temos muita pouca energia. Ah, que giro. O gajo salta e agarra-se. Está bem, subir. Ah, é para aqui. Ah, foi rápido, quer chegar. Agarra-te aí, boa. Está bem. Estamos rápido. Oh puto. Oh puto que é o nosso mestre, não é? Teoricamente. Muito bem vindo até aqui. Então tem que ser, não é? Os meus mestres. Lobo. Havia um gajo que também era um lobo. Era um lobo. Um gajo do The Witch. The Witcher. Witcher 3. Mas tinham qualquer coisa relacionada com o lobo. Um. I mean, ele era um logotip. Isso era um... O... O Jerrik. JARIK? O Lloc do... 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 O Battle. É uma espada. Minha espada do... Ou a Shinobi Não me perdoe a minha vida 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 E está aqui qualquer coisa que não está bem Então se o nosso pai nos mostrou a criança E depois isto começou a ser Não houve um salto temporal Tipo de 20 anos Como é que aquele puto tem 20 anos? Não tem né Mas acho que ao início Houve assim tipo um salto temporal de 20 anos O que é isto? Pastilhas? Não dá para pôr ali Ah não tem nada O que é que dá pastilha Os equipamentos precisam trocar de equipamentos Ah, posso pôr aqui Pastilha Uma pastilhazinha O pequeno budo do tamanho de um palmo pode ser usado várias vezes O lobo o carrega consigo Os cantos são arredondados Acho que este budo é usado para levar o usuário para o último ídolo dos coletores e tal Ah, fixe Mas espera aí, espera aí Vamos pôr aqui no final Ah, que estúpido Aqui Fiz aqui, sei lá, setinhas e coisas de energia se calhar Está bocado porquê A medida que vamos evoluindo A medida que vamos subindo Não fazes barulho Não fazes barulho Não fazes isso Ok Aqui pronto Aqui E Mais coisas Para dar? Onde tem algum tipo? Que anda? Uma cavaça com a condicional Ah, nice Nice, nice, nice E aí Que é tipo cabelo de um lado Um lado branco Lado preto Aquele dia, você não se lembra? Boa noite, pá. Boa noite. Não. Agora vamos ver o castelo da China. Vamos já. Primeiro, vamos fazer a passagem. Vamos fazer um tempo. Ok. Ok. Agora para já vamos usar a cabaça. Não? Tá. Temos que... Tá bem. Temos que... Temos que ir por aí. Aqui. Ah. Metade a energia. Então isto é o que? A pastilha. Ah. Também. Também para energia. Ah. Mas vai enchendo, não é? Que mal. Outra é tipo instantânea. Esta vai enchendo. Ok. Nice. É logo assim. O Shinomi busca quebrar a postura do inimigo. O ataque de uma maneira a fazer. Quando a postura do inimigo quebra. Ele fica vulnerável logo ao portal do Shinomi. Senhor, atacar e posso quebrar. Ok. Vamos lá. Agora... Isso. Chatar. Já? 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 Hahahaha. Ui. Vem lá outro. Jesus. Veja forte, menino. Que senhora. Gostei. Uou, 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 uou. Ei, ei, ei. Pô, eu estava escondido, nem? Às vezes atacar novas. Ah, não posso atacar agora? Recolir ataques de outra forma. Ok. LB. Bem, já sei, já sei. Estás atacar quem? Estou aqui, ou estúpido? Ah, pois é! Pois é, bebê! Dá, dá. Ah, mexe, mexe. Deixa eu ver. Corta pelo, cara. Ah, travando a mira de salve, matendo... Ah, isso é o normal em todos os jogos. É eu? Vamos ver os dois? Se eu for só aqui. Vem só um. Ah, estúpido. Vais morrer sozinho. Vai lá, anda lá. Eu não tenho o tempo todo. Uhuhuhuhu. Nega, nega. Hihihi. Não tem hipótese. Não tem hipótese. Uou, 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 uou. Batuteiros. Aí tu és daqueles, não é? Uhuh. Costas. Hihihi. Easy. Não sei onde é que está a dificuldade isto, mas está bem. Talvez nos bosses. Talvez nos bosses sejam bem. Oi. Líder Sejiro. Opa. Falar em bosses. Um contracorte pode ser realizado. Imediatamente podes repelir um ataque. Ok. Permitindo causar dano à postura. Sem dar ao inimigo. Tendo para se recuperar. Tanto quando o ataque atingir, tente logo... Ok. Não percebi. Ui. 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 Não estou a gostar disto. Não estou a gostar disto. Tô a gostar disto. irei, juíe, juíe , ok ok Oho, oho, oho Ui, não to a gostar disto, não to a gostar disto Não to a gostar AÍ! Que graças! Morte! Oh, porcaria Ok, humo. Mas acho que não te vendeu agora alguém no final, porquê? Ah merda, agora tenho que fazer estudo outra vez Este vai logo que os porcos está olhando para costas Estes aqui são para kits, vão cair um stun Mora, 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 vem cá, vem cá, vem cá Pois é meu menino Sou a gostei do Ronaldo do Samurush Ui, eu esqueci-me que isto tem dois Ok, já foste Também já foste Adeus Marivor Vamos lá aquele gajo Tem que ter cuidado, não tenho... Ah, tenho uma cabaça curativa, nice Não sabia disso Olá Olha Isso Aposta agora... Estão não? Ah, estava a ver Sim, sim, é um unicórnio Tem um unicórnio Posso abrir isto? Não abre para este lado, ok Tive esta hipótese, cabrão Ui, não abre aqui Ah, não, não passa a nada Linha de cinzas compactado, joga no seu inimigo Ih, fixe, peraí, peraí É por correiro A gente pode tirar cinzas para as caras dos gays Então, peraí, vamos pôr isto Por este aqui Talhar é melhor Deixar aquele ali Aqui, né? Vamos pôr nas cinzas Nananana Posso ir para ali? É, salva Está a seguir-nos caindo, mas... Oh, peraí É para ali que eu tenho que ir, não? Ah, posso passar ali por cima? Ok Vamos lá, vamos lá Puxa! Aqui é o fundo de força embaixo da ponte Temos a ordem para vigiar Se a doença está sendo forçada Logo estaremos em guerra Ui, está ali Cala a merda! O que? O que? Quase modo do samurai, não? Wtf É um sapo gigante ou que era essas Ok, pendurar Para ali tem que ir, deve ser, tem ali coisas Largar Muito bem Muito bem É isto Vamos continuar Ok Fui É para aqui Não é para ali Ali havia qualquer coisa, não era? Não? Agora já não dá para subir Ah! Ok Embaixo Embaixo não há nada Os que estão Especionando Ah, chamar o ordeno de pupito de Junko �ve Esta é um menino Cuidado Cuidado Ah, ele também é um ninja Ninja não samurai Ok, vamos embora Vamos embora Já se faz tarde Onde están nuestros sueños No caso de su paz O que quieres decir? No caso de que venha a buscar Nada A única respuesta No caso de que queres fazer o medo Aos idios Antes no caso de que haremos a ele De onde? O que escolde? O que é que você deseja? Claro, é claro Isso é direito vai Próximo Então, vamos embora. Mas não corre mais do que isto. É uma normal, não é? Ui, tem ali um gajo? Parece um espantalho. Ojiue no Bozen Irai. Hum. Genichiro. Guardo Genichiro. Eu... Ok, mais uma luta. Ora lá. Simane. Omakaseu. 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 Ok. Este campo tudo seja um bocadinho mais difícil. Ok. Este campo tudo seja um bocadinho mais difícil. O que é isso? O que é o cacho? Porquê que era aquela merda? Eu preciso daquela mão A mão esquerda? Espera aí, ele puxa Filho de uma égua Matou-me? O que é o Shinobito para oferecer? Eu tenho mais uma mão A Miko vai ter Morre aí? É lógico, não é? Então quando dizias nosso caminho era com aquela coisa E agora? Estamos ali, deitados Vem à chuva, ainda ficamos doentinhos Ok É de um mendigo? Esperado abaixo da ponte? Olha se tem essa mancha que o gajo tem Ele vai tipo desvendar, desbloquear algum poder por causa disto O cabelo dele dentro do chão Há aqui algumas roupas a sobrepor-se Como se fossem invisíveis O que? O que? O que? É uma... Uma mão? O que foi este velho? O que fez? Talvez A morte não é o seu destino ainda A morte não é o seu destino ainda Ok? Tudo isso? Vamos... Baleote Um braço artificial de um enxenome é a verdade do escultor Uma réplica do braço humano encicada com uma variedade de mecanismos Um aparelho criado para permitir modificações. Ah, fixe! Quer dizer que vamos apanhar, à medida que vamos passando os níveis ou o desenrolado das missões, vamos ter cenas para evoluir aqui a nossa mãozinha. Está marcada em números cortes manchas de óleo e está imediatamente conservada. Ok. Ok. Olha, se parece a palavra de verdade, se não. Ok, vamos ver se eu estou aqui. Ok, se eu vais acordar. Omae-san o hirot. Então, a mãe dele é um homem de nome de Amor. Mas se você olhar, ele é um homem homem. Ele é um homem homem, mas não é difícil de tirar alguém. Ele é um homem homem, Mas a pessoa não se vê, O que é que eles querem? A linhagem dele? A linhagem do dragão? Para nós vermos que são mestres, então a verdadeira iria. E o sangue? O que é que eles querem? A linhagem dele? A linhagem do dragão? Para nós vermos que são mestres, então a verdadeira iria. Não tem algo a ver com isso. Ok. A gente vira todo o tempo. A direita do botão. Faz o tempo das estrenhas e verdadeiras estrenhas. O outro, ok. E a direita? Não tem ninguém? Para desopinhar isto. É isto. É isto. Isto é um ponto de controle. Ah, é tipo checkpoint. Ok. Vamos embora? Já temos um checkpoint. Oh! A gente não estava ali? Olá. Ah? Realmente. Realmente. Não desmorte. Dedo o sangue do dragão? Mas eu também tenho isso, hein? O que é que é isso? Vai, Ema. Médica, serve a ser o mestre. Mestre. A cidade eu não posso falar de sua identidade. No entanto, o meu mestre dá horas explícitas para que eu auxilie você em todas as formas que puder. Bem, está dizendo que compre o pior em mim. E contudo, tenho que compre o mesmo mestre. O que é que é que tem? O 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 que é geralmente muda? Diz. Dois. Uma médica que usarei as minhas capacidades para auxiliá-lo. Ok. Mostrar a cabaça. Sim. Tenho a ver você. De certo que vai ser tratado, mas a sua identidade sozinha se tem que se acabar-se. Mesmo depois vazia, ela fica cheia outra vez, após um curto de repouso. Diz. Diz. Alguma forma melhorá-la. Traga umas sementes de cabaça. Tem as sementes de cabaça. Tem as sementes de cabaça. Ah, ficha, se consigo encher. Um. 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 Hum. Ah, pensei que era uma... Uma... Uma marca de nascença. Um. 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 F*** assim não? Toma... What? Se não for... Continua... Você não pode morrer, é isso? WTF? Espera aí, espera aí... O que é que a gente conseguiu matar a forma de matar é tudo a ver aí, é o que é feito, caralho. Como ele está a desinfestar, você está a ser tão perfeita como este. Dá para aproveitar aqui para praticar esgrima. Talvez a gente fez outra missão, seja qual for, se o corpo nunca pode morrer do que é feito, eu acredito. Aceitar, vamos lá. Ataques. Ah, fixe. Quebrar a pistura. Ok. Ok. Normalmente a segunda ou a terceira é que eles perdem... o bloco. Deixa-me repelir. Repelir é aquela cena de defesa, não é? Quando atingir repelir o inimigo atortuado, golpe mortal. Ok. 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 O que é que é que eu tenho que fazer? Esquivar. Agora a nuvem para esquivar e a nuvem para contra-atacar. Ok. Oi, oi, oi. Não vale. Isso não vale. Ok. Já percebi que aqui. Não te perdem. é? Não vale. Capito! Ok, se consegui esquivar bem e depois fazer logo o ataque, estou aí e consigo matá-lo. Bem, isso é verdade, Sokomoto. Ok, está feito. Ok, não vamos lutar agora. Tem o que mais fazer. Mas é fixe para melhorar a técnica. Isso fica disponível em outros lugares. Se é na caixa da frente. Se quer ficar a caixa eliminada, significa que tem um hinto dentro. Eu vou conseguir entre os especialidades na caixa oferecendo dinheiro. Ah cabrões. A caixa está vazia. Venha lá a gueta e eles dão-me coisinhas. Se não me estão a dar nada, estou a comprar. Vamos aqui para o salário. Vou usar. Está feito. Bem pessoal, vamos ficar por aqui. O jogo está realmente muito giro. Muito giro. A jogabilidade. Gosto muito mais do que o Dark Souls. Não tem nada a ver. Está muito mais ágil. Tem muito mais estabilidade a lutar. Pelo menos do meu ponto de vista do que o Dark Souls. Agora temos que fazer o caminho aqui para tentar salvar o nosso Mestre. Ou o nosso Lord. Perceber exatamente a história. E por que é que eles querem o sangue? Para que é que eles querem o sangue? Vão fazer algum sacrifício humano? Por que é que eles querem o sangue no culto? Não sei, mas é algo que vamos tentar ver mais à frente. Eu ainda vou fazer mais vídeos deste jogo. Estou a gostar bastante. E estou curioso também para perceber o que é que se vai passar na história. Portanto, conto a vocês. Vejo-vos no próximo vídeo. Tchau.